Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 139, a partir do verso 13 diz assim Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção Meus ossos não estavam escondidos de Ti Quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra Os Teus olhos viram o meu embrião E todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro Antes de qualquer deles existir Ah, como são preciosos para mim os Teus pensamentos, ó Deus Como é grande a soma deles Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo Que Salmo lindo, não é? Neste Salmo nós vemos aqui Que antes de existir o ultrassom Quando somente Deus podia ver o sexo da criança Quem era aquele bebezinho no ventre materno? Deus, Ele não apenas via, mas Ele já planejava Ele já sonhava com cada um de nós Com cada ser humano Você pode ter essa certeza De que Deus Ele te amou e te escolheu Ele te fez, Ele te formou ainda No secreto, no ventre da sua mãe Mesmo que você tenha ouvido palavras diferentes dessa Quantas meninas Quantos meninos Já nascem num lar Passando dificuldades Quem sabe financeiras Quem sabe do relacionamento do casal Às vezes a mãe até solteira Por diversos motivos O pai não está presente E a criança já cresce ouvindo você Você veio pra atrapalhar Você só dá trabalho Você não foi planejado Eu não te queria Por que você está aqui? Por que você existe? Mas quando você começa a ler a palavra do Senhor E ouvir o que Ele tem pra te dizer É o contrário Ele diz, olha, eu sonhei com você Eu te vi quando ninguém te via Quando no secreto Você estava sendo tecido Formado no ventre da sua mãe Eu já te planejava Eu já tinha pensamentos A seu respeito Cada dia determinado para você Está escrito no livro de Deus Ele tem bons planos E bons pensamentos E até mesmo as coisas difíceis Que fazem parte da nossa vida Elas contribuem para o seu bem Você pode ter essa certeza Muito mais forte Mais gravada dentro de você Do que as palavras contrárias Que você ouviu, quem sabe, até hoje Ele me fez de um modo maravilhoso E admirável Será que você pode abrir a sua boca? Será que nós aqui podemos dizer Olhe para o colega aí do lado Diga Ele me fez De modo Maravilhoso E admirável Diga para o outro Diga para o outro Ele me fez De modo maravilhoso E admirável E admirável Diga aí para o seu colega Você é maravilhosa, Letícia Você é maravilhosa, Israel Admirável Especial Nós precisamos expressar isso mais Acerca de nós mesmos Abrir a boca e dizer Olhar no espelho E ao invés de dar ouvidos As vozes dos demônios Espíritos malignos De rejeição De suicídio Que dizem que você não vale nada Que você não é bom o suficiente Que você não vai conseguir vencer na vida Que dizem que você não é bonita o suficiente Ah, isso ou aquilo Não Abra a sua boca Quando você olhar no espelho E fala E aí, lindão E aí, lindona Pronta para mais um dia De vitória Porque o seu Pai Celestial Te ama Olha no espelho E diga para você mesmo Essas palavras E acredite Pois é a palavra do Senhor Essa palavra que cura Que liberta Que lava Que transforma Quando nós Nos enxergamos assim Amados Amadas por Deus Quando a nossa identidade Quem nós somos Não está mais Firmada em terreno Pedregoso Como se diz Arenoso Um terreno Como se diz Um terreno que não é firme Né Quando a nossa identidade Está firmada na rocha Da palavra do Senhor Do que Ele diz a nosso respeito Desse amor imutável E incondicional Desse amor que nos Fez ainda no ventre Da mãe Com planos e pensamentos Bons para nós Que nos fez De modo maravilhoso Admirável Especial Quando nós Nos vemos assim Nada pode nos Abalar Nada Daí vem o marido Quem sabe Que antes era aquele Rapaz Tão carinhoso Né Que dizia palavras Tão meigas Tão bonitas Que conquistaram Seu coração E agora E agora ele diz Pois é mulher Não gosto mais De você Arrumei outra Que terrível Quem é você Quem é você mulher Como você se vê Diante de palavras Tão terríveis Como essas Sua identidade Tem que estar Muito Muito firme Em quem Deus diz que você é Que você é E sempre será Amada por Ele Digna Valorizada Segura No amor Dele Pela sua vida Ou quando você Passa por alguma Dificuldade Alguma dificuldade Na área financeira Por exemplo Que faz com que você Não possa mais Comprar aquelas roupas Que você gostaria Ou você não tem mais Recursos para pagar Aquela escola Particular dos filhos E você começa a se comparar Com outras mulheres Você mesmo Homem Não pode ter Aquele carro Que você tanto gostaria E aí você começa A questionar O seu próprio valor Começa a se sentir Humilhado Começa a se sentir Menor do que os outros Porque não tem Aquilo que os outros tem Não O seu valor Não está No que você tem O seu valor Não está Nas posses Das coisas Sua identidade Tem que estar Bem firme Porque nos momentos De crise O amor de Deus O valor que Deus Te dá O valor que Deus Deu a você ainda No ventre da sua mãe Antes de você nascer Tudo isso vai te sustentar E você saberá Saberá O quanto você é importante Para o Senhor Receba o amor de Deus Esse amor que se manifestou Por você ainda No ventre materno Ou quem sabe Você olha para mim E diz Ah Ana Mas você tem uma voz Tão bonita E eu não tenho Nada especial Olha para o Israel Israel canta tão bem Olha para o Jarlem Para o Elias Para o Gaúcho Para o Daniel Para o Vinícius Para a Letícia Amanda Marini Olha para a nossa banda Para a nossa equipe Ah mas Vocês são diante do trono Vocês Vocês são especiais Eu não tenho nada especial Não acredite nessa mentira Você também não está valorizado Por Deus Pelo que você faz Porque fazer para Ele É o menos importante Sabia A maior obra de Deus Não é a que Ele faz Por nosso intermédio Mas é a que Ele faz Em nós Se você der lugar ao Senhor No seu coração Ele vai te usar sim Ele vai te mostrar Que pequenos dons Podem ser tão importantes Para Ele Tão úteis Na expansão do reino dele Alcançando outras pessoas Mas jamais O seu fazer Vai determinar O seu valor E quem você é Em Cristo